Você sabia que o número de casais sem filhos cresceu de 13 para 18% em 10 anos e que hoje um em cada cinco casais opta por não ter filhos? Esse é o tema do programa de hoje, casais que decidiram não ter filhos. Cláudia, o que você acha que são as razões que levaram a mulher a desistir de ter filhos ou optar por outras coisas? Eu acho, Patrícia, que isso ainda é uma coisa nova, essa questão da educação hoje, que os pais dão muitas coisas para os filhos, facilitam muito a vida dos filhos. Eu acho que isso faz com que as meninas, até os meninos também, tenham responsabilidades mais tardes, essa responsabilidade de cuidar de casa, de casais, de ter filhos. E filho é uma responsabilidade para a vida inteira. Então eu acho que isso, nessa juventude hoje, que as coisas são ainda a serem conquistadas e eles querem muito viajar, ter empregos em diferentes locais, ter uma vida mais ativa, às vezes até diferente do pai e da mãe, mas eles também foram acostumados a ganhar muitas coisas. Eu acho que essa questão que eles pensam, nossa, como é difícil ter filhos, porque eles sabem o trabalho todo que os pais têm com eles, né, para fazer o, dar toda a infraestrutura. Mas alguns não estão nem adiando a decisão, estão desistindo mesmo, né? Desistindo. Tem muitos que eu já vi, entrevistas inclusive de casais, jovens já casados, que eles já compactuaram isso antes de casar. Antes. Você não quer ter filho, eu também não quero ter filho, ok, então a gente pode casar. Porque assim, eles têm tantos planos que não dá tempo, e eles sabem que um filho hoje exige muita coisa de uma família, né, você abre mão de muitas coisas. Mas que planos, assim, o que será que são as razões reais disso? Tempo, ter mais tempo? Não, eu acho que é questão de dedicação mesmo, porque para você ter filhos, você, não só a questão financeira, mas ele te limita a muita coisa. Então você consegue, o jovem hoje consegue ver tudo que os pais fazem por eles, que hoje os pais fazem muito pelos filhos, né? Antigamente a gente andava de ônibus, se virava, hoje você tem que levar o filho em todo quanto é lugar, e buscar, e além disso, sustentar tudo isso. Sabe que quando eu fui ter filho, uma pessoa daqui da cidade falou assim para mim, a gente tem filho para ocupar a vida da gente, aí ocupa de um jeito que não sobra nada. E na época eu pensei, era a maior verdade, ocupa de um jeito. Não é, eles valorizam isso, porque assim, eles percebem o tanto que os pais demandam. Eu acho assim, tempo que demanda, eu penso assim, que também não é que decidiu não ter filhos. Eu, falando de mim, desde sempre, eu nunca pensei em ter filhos, nunca pensei. E eu lembro quando eu era mais jovem, eu falava assim, eu vou encontrar um rapaz, eu queria encontrar um rapaz que se fosse separado, já viesse com um filho, porque ele não vai exigir que eu tenha filho, porque se ele já tiver, já vai estar bom, de bom tamanho. Mas eu sempre pensei nessa opção de não ter filhos, para mim foi uma, para mim foi naturalmente que surgiu. Talvez você já se sentisse completa em você, ou plena, ou realizada, sem precisar da criança para isso, né? Eu acho assim, que nem eu tenho sobrinhos, adoro, mas precisar de criança para se realizar também é difícil, né? É, mas isso acontece, porque eu acho que, assim, ser solteira ou casada, eu acho que é uma instituição cultural. Ter filhos é meio assim, é da natureza da mulher, então ela se sente plena ao ter filhos. E eu acho que isso é um paradigma que foi quebrado. Eu tenho amigas assim, que desde sempre, assim, o desejo de ser mãe foi muito latente. Muito forte. Muito latente, assim, e aquelas mulheres que eventualmente não conseguem engravidar, que se frusam. Nossa, gente, ficam frustradas. Fica assim, eu acho que mexe muito com o emocional da mulher isso, de não conseguir. Nossa, tem história de mulheres que fazem um sacrifício enorme para engravidar. Enorme. Inclusive financeiro. Não é um ano. Dez anos. Dez anos. Gente, é uma coisa assim que eu fico pensando, já não era uma coisa que eu faria. Entendeu, Cláudia? Eu não tive esse desejo latente em mim. Tanto que quando eu fui casada, 15 anos, se tivesse tido filho, ok, mas não foi uma coisa que eu tinha vontade, estava latente isso em mim. E eu não sei se você falou que eu me sinto completa comigo mesma, mas hoje, na altura da minha maturidade, eu não sinto falta. Não sinto falta, né? A vida é bastante agitada, trabalho bastante. E, às vezes, eu me pego pensando, assim, com a vida que eu tenho, que eu viajo muito de um lado para o outro, e fico pensando, meu Deus, se eu tivesse filho... Seria muito mais complicado, né? Ia ser muito complicado. E, na verdade, a gente se adapta a isso. É, mas eu ia ter que abrir mão, né? Talvez uma parte do trabalho, porque já... Eu acho que a priorização e o crescimento das mulheres no mercado de trabalho também levou a isso, porque algumas adiam para poder ter uma vida profissional mais estabelecida, estabilizada, e outras optam por não ter porque querem fazer outras viagens, outros cursos, outras coisas, e isso te completa também, né? Mas eu conheço mulher que administra multinacional, que é diretora, que é super executiva, tem dois, três filhos, e elas dão conta, assim. E eu não acho que isso seja um empecilho, ah, não vou ter filhos porque eu quero me ascender na parte profissional, ou porque eu quero viajar. Eu conheço executivas de grandes empresas que têm filho e que conseguem acomodar toda a situação, até porque são mulheres, né? Porque se fossem os homens, não iam conseguir. Só que elas sacrificam a própria vida, né? Porque elas têm que, quando elas estão no mercado de trabalho, é como se os filhos não existissem, não pode ficar parecendo que o filho está com dor de garganta, que tem que... Não existe isso. Então, assim, é um sacrifício pessoal grande. Porque também as empresas não se adaptaram a isso, né? Mas a mulher consegue dar conta disso. Eu acho que eu sei. Só que, assim, quem opta em engravidar e ter filhos, estão tendo filhos cada vez mais tarde. Isso já é estatístico. E já tem, assim, estatisticamente falando, a partir de 2030, a curva já começa a descender. O ápice do número da população do Brasil é até 2030. A partir daí, a única... O negócio se inverte e vai ter o número de velhos enorme. Vai cair, a natalidade vai cair, o número da população vai começar a diminuir, né? Então, isso já é estatístico. Isso porque, assim, as famílias estão tendo menos filhos e já tem essa averiguação de que muitas mulheres não vão ter filhos. E você tem que pensar que isso vai exigir políticas públicas muito mais bem estabelecidas, né? E a maternidade tardia também faz com que a pessoa tenha um filho só. Sim. Porque você começa a ter filhos com 35 anos, é difícil depois você conseguir ter outro com 40, é complicado. Aí não dá conta depois, eu acho que lá na frente. Então, é por isso que realmente diminui. E realmente, você citou essa questão de políticas públicas. Outro dia eu vi os condomínios, lançamentos de condomínios no Brasil voltados para idosos. Então, assim, já começam a ter também produtos específicos para as pessoas mais velhas. Esse pensamento daqui a 20 anos. Porque até os idosos estão envelhecendo mais. Sim, a longevidade aumentou. Exatamente. A longevidade aumentou. É verdade. Eu acho que, na verdade, como isso tudo mudou, a sociedade está tendo que correr atrás dessas coisas ainda, né? Essas coisas não estão... As mudanças foram muito rápidas. Muito rápidas. As pessoas não entenderam ainda como é que é o melhor caminho. E cada um também vai encontrar o seu melhor caminho. Eu, por exemplo, quando eu decidi não ter filhos, para mim está super resolvido na minha cabeça. Eu vi tanta coisa, quando eu era mais nova, tanta coisa e nada mudou o que eu pensava. Era um pensamento que eu tinha e me sinto bem até hoje. E quebra o paradigma de que você só é feliz ao ter a família tradicional constituída, né? Até que minha família é super grande. Nós somos cinco irmãos, somos casados, um monte de sobrinhos. Reúnemos no domingo aquela papagaiada, mais de 30, 40 pessoas. Então, assim, não me sinto só. Hoje, sei daqui a 20 anos. Mas eu não me sinto só, porque a família nossa é muito completa e a gente está sempre juntos. Se tiver só uma parte da família junto, já tem bastante gente. Já está ok, né? Eu tenho uma filha, mas a Giovana disse que ela quer ter mais irmãos. Ela quer ter mais irmãos, não, ela quer ter mais filhos quando ela casar. E os filhos falam isso, acho tão estranho. Então, às vezes, uma menina que é criada sozinha sente falta de ter uma família maior. Então, isso pode ser cíclico também. Inclusive, os estudos de pesquisas, eles falam assim, essa previsão é se não mudar o comportamento da população. Pode ser até que isso se inverta. Pode ser que chegue, daqui a década, daqui a duas décadas, as pessoas voltem a ter mais filhos. Minha filha fala, ah, eu quero ter dois, três filhos. Então, isso pode realmente ter uma... Eu acho, reviravolta. É, pode ter. Isso é um comportamento agora, mas isso pode mudar. Desculpa interromper, mas nós temos que terminar esse bloco, porque no segundo bloco nós vamos receber uma pessoa que vai conversar com a gente sobre as consequências da permanência dessa tendência de não se ter filhos. Tchim, 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 tchim E o viola faz tim-dom Batendo e cola o meu coração tim-dom-dom Tchim, 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 tchim